Olá, estudantes! Turminha do Infantil 5! Vocês sabem qual é o propósito desse vídeo aqui? Será que é uma videoaula que eu vou dar para vocês? Mais ou menos. O propósito desse vídeo aqui com vocês, a Turminha do Infantil 5, é a orientação de avaliação. O que é isso, tio Fábio? Eu vou explicar para vocês o passo a passo de como vocês vão fazer essa avaliação aqui. A avaliação de inglês do quarto bimestre. A última avaliação do ano. Olha só, lembrando vocês aqui que não pode esquecer de colocar o nome. É importante colocar o nome completo de vocês. Eu tenho certeza que vocês aí já sabem escrever o nome todo de vocês, não é? Aqui também vou colocar a data de hoje, ok? A data de hoje. E depois que vocês colocarem a data e preencherem com o nome completo, aqui a gente tem, olha, a primeira questão. Nós temos aqui o saco de dinheiro, as árvores e temos aqui o avião. E a pergunta da questão 1 é Color the picture that represents the nature. Tá, o que que quer dizer aqui? Pinte a figura que representa a nature. Qual será a figura que representa a nature? Vocês lembram o que significa nature? De acordo com o que a gente estudou com o tio Fábio? Qual das três será que representa a nature? Será que é o dinheiro? Será que são as árvores? Ou será que é o avião? Qual das três será que você vai pintar que significa, que representa a nature? Que fazem a gente lembrar da nature? Ok? Na questão 2, pede o seguinte. Match the fruit to their respective pictures. Tá, o que que tá dizendo aqui? Associe ou então ligue as frutas, aqui, as figuras respectivas dela. Quais são os nomes das frutas aqui, vocês vão ligar para a figura certa. Olha só, nós temos aqui o mamão, temos a banana e temos a laranja. Mas aqui a primeira palavrinha desse lado, olha, é a banana. Qual será a fruta que vocês vão ligar a palavra banana? Ok? Então, você vai ligar para uma dessas frutas aqui. Ok? E logo aqui no meio, nós temos a palavra orange. Orange. Qual dessas três frutas aqui será que é a orange? Então, você vai ligar o nome orange para a fruta que você acha que é de acordo com o que a gente estudou. E por último aqui, nós temos a palavra papaya. Papaya. Qual das três aqui será que é a papaya, de acordo com o que a gente estudou? Hum? Vocês vão refletindo aí que eu tenho certeza que vocês lembram direitinho aí de como responder essa questão. No outro lado da prova, nós temos a questão free. É a questão três, onde tem esse abacaxi aqui, olha. O que será que tá dizendo aqui no enunciado? Circle the word that represents the picture. Tá, o que que tá dizendo aqui, tio Fábio? Ó, circule a palavra que representa essa figura aqui. O que será que é essa figura aqui? O abacaxi, o que será que é? É uma apple? Será que a do meio é um lemon? Ou será que é uma pineapple? De acordo com o que a gente estudou, qual das três aqui você vai circular, que significa aqui o abacaxi em inglês? Será que é apple? Será que o abacaxi é lemon? Ou será que o abacaxi é pineapple? Então, vocês vão circular aqui dessas três palavrinhas apenas uma. Aqui significa abacaxi em inglês. Ok? E na questão quatro, diz aqui o seguinte. Identify the pictures with the right words from the box. Tá, o que que tá dizendo aqui? Identifique as figuras com as palavras certas da caixa. Tá vendo aqui essa caixa, ó, onde meu dedinho tá apontado? Então, temos a palavra wild animals. Depois nós temos a palavra pets. Em seguida, nós temos a palavra farm animals. Vocês lembram o que significa um wild animals? Lembram o que significa pets? E o que significa farm animals? Agora aqui, desses animais aqui, olha, esse daqui é o pig, que é o porco. O que será que ele é? Será que ele é um wild animal? Será que ele é um pet? Ou será que o pig é um farm animal? De acordo com o que a gente estudou com o tio Fábio. E o que será que o elefante é? Será que o elefante aqui é um wild animal? Será que o elefante aqui é o pet? Ou será que o elefante é um farm animal? De acordo com o que a gente estudou. E por último, nós temos aqui, olha, o dog, que é o cachorro. O que será que o nosso dog aqui, o cachorro, é? Será que ele é um wild animal? Será que ele é um pet? Ou será que ele é um farm animal? Então, vocês vão escrever aqui, embaixo de cada um, a categoria da qual eles pertencem. Certo? Lembram dos wild animals, dos pets e dos farm animals? Então, vocês vão colocar aqui, identificar cada um desse bichinho. E por último, aqui na nossa última questão da nossa própria prova aqui de inglês, diz o seguinte. Mark the wild animals, circle the pets and paint the farm animals. Tá, o que é que está dizendo aqui? Marque, para marcar com um xizinho, os wild animals, ok? Qual daqui dos três é o wild animal? O que você acha que é o wild animal? Você vai marcar um xizinho em cima dele. Circle the pets. Então, aqui desses três, qual será que é o pet? Qual será que é um pet? Então, você vai, o que você acha que vai ser o pet? Você vai circular ele. E por último, and paint farm animals. E pinte o farm animal. Qual será desses três aqui que é o farm animal? Então, o que você acha que é o farm animal, você vai pintar ele, ok? Então, aqui mais uma vez. Os wild animals, vocês vão marcar um xizinho. Os pets, vocês vão circular, ok? E os farm animals, vocês vão fazer o quê? Vão pintar, ok? Um desses daqui é um pet. Um desses três aqui é um wild animal. E um desses três aqui é um farm animal, ok? Então, aí, essa é a nossa avaliação de inglês do infantil 5. Espero que vocês aí tenham compreendido como é que a gente vai fazer a prova no passo a passo, ok? Vou desejar aí que vocês façam uma excelente prova e eu tenho certeza que vocês vão fazer, ok? Deixe um abraço virtual para vocês e nos vemos aí no nosso próximo encontro, ok? Bye, bye!